e convidamos você para viajar conosco em uma nova direção começa agora novos rumos ligue e participe coordenação e apresentação Nadja do Couto Vale Alô amigo ouvinte está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação Cultura e Prestação de Serviços a Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade 1400 AM está levando até você mais um programa de seu interesse é sempre um tema especial e sempre com um especialista a especialista de hoje é a nossa convidada que está aqui conosco no estúdio muito obrigada por ter vindo até aqui e o tema é um tema dos mais momentosos dos mais interessantes que tem ligações com tantos e tantos momentos das nossas vidas às vezes até com desafios e sempre muitos esclarecimentos é uma área de pesquisas que estão sendo conduzidas recentemente com amplo sucesso e com amplas perspectivas de aprofundamento de vários desafios que estão presentes perante a humanidade ao longo de todo esse tempo o tema de hoje é genética e a nossa convidada especial e especialista é Rosa Rita dos Santos Martins ela é médica geneticista geneticista clínica trabalha no IED que é um instituto estadual de diabetes e endocrinologia ela é doutora em genética pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ e tem uma tese que é sua tese de doutorado sobre mutação genética em um gen de crescimento na verdade ela estudou as pessoas com baixa estatura afinal até que ponto certas coisas que nós temos olhos azuis cabelos lisos cabelos encaracolados somos altos somos baixos somos gordinhos ou somos magos tudo isso está codificado geneticamente são questões que nós vamos colocar aqui para a doutora Rosa Rita dos Santos Martins muito obrigada Rosa por você ter vindo até aqui conosco e estar participando do Novos Rumos muito obrigada eu que agradeço eu estou muito feliz por estar aqui principalmente por estar aqui para falar de genética de genética que é a sua grande especialidade desde que eu me tornei espírita que eu já era geneticista e eu comecei a ver quantos pontos de encontro existem entre a genética e a doutrina espírita quantas informações que os espíritos já vinham nos trazendo e que a genética explica de certa maneira como elas ocorrem isso Rosa vamos então começar a explicar para os nossos ouvintes eles daqui a pouco vão começar a fazer perguntas apresentar as suas dúvidas as suas questões as suas curiosidades a doutora Rosa Rita dos Santos Martins Rosa o que é genética? genética é a ciência que estuda a hereditariedade como se transmitem as características do indivíduo como elas se expressam como elas podem ser algumas delas uma parte delas pode ser modificada de acordo com a interação com o ambiente como a pessoa convive convive isso e o que faz nós vimos aqui na apresentação você é geneticista clínica o que que faz um geneticista clínico onde é que ele trabalha ele trabalha num laboratório específico o que que se faz nesse laboratório? o geneticista clínico ele trabalha dentro de um ambulatório em princípio no ambulatório de genética nós atendemos desde todas as crianças que nascem ou nascem com malformações congênitas problemas de infertilidade problemas de falta de desenvolvimento sexual na época da puberdade histórias de abortos abortos de repetição enfim tudo que quando há dúvida se aquela condição se aquela malformação se aquilo está ocorrendo pode ter ou não uma causa genética por trás isso é o que se faz dentro do ambulatório de genética clínica e quais são as causas das malformações congênitas que vocês estudam lá no ambulatório não é isso? isso as malformações congênitas elas podem ocorrer por uma alteração genética seja através de uma alteração de um gen ou de um grupo de genes que são as unidades de hereditariedade ou uma alteração no número ou na estrutura dos cromossomas porque esses genes eles são carreados pelos cromossomas né o indivíduo recebe 23 cromossomas através do espermatozóide do pai 23 através do óvulo da mãe reconstitui então o número normal de cromossomas 46 que carregam aqueles 25 a 30 mil genes que vão determinar as características físicas clínicas e a predisposição a doenças de um indivíduo então pode ocorrer uma alteração desse gene ou desse grupo de genes num cromossoma ou o indivíduo não tinha geneticamente ele era normal mas durante o seu período de desenvolvimento durante a gestação quando as suas células estavam se diferenciando se ele tivesse sido exposto a um fator ambiental esse fator ambiental pode interferir na formação das suas células e aí ele ter nascer com uma malformação né como se a mãe usou álcool se ela fumou em excesso se ela tinha uma doença medicamentos são fatores que podem impedir que uma criança geneticamente normal expresse essa sua carga genética normal e nasça com retardo de crescimento com uma microcefalia com retardo mental microcefalia para o nosso ouvinte entender bastante é uma cabeça pequenininha e macrocefalia a cabeça é muito grande isso também é por herança genética a macrocefalia ela pode ser apenas uma característica de uma família que tudo em princípio é transmitido você tem famílias que as pessoas realmente são cabeçudas você pode ter macrocefalia porque essa criança tem uma hidrocefalia e ela pode ter uma causa genética ou não isso hidrocefalia é uma carga de água não é isso? é quando você aumenta a quantidade de líquido dentro do cérebro nós temos o líquido é água sempre? o nome é hidro é hidro água mas não é necessariamente água o nome correto é líquor 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 é o fluido que tem dentro do cérebro ah sim né que vai é que passa sempre pelas estruturas do cérebro né esse líquor ele pode estar uma quantidade maior se houver uma malformação que predisponha a isso e aí então a cabecinha do bebê vai crescendo vai crescendo vai crescendo tem que fazer uma cirurgia para resolver para resolver não é isso? do que você disse Rosa? você disse coisas importantíssimas com relação aos fatores ambientais que podem atuar sobre digamos uma carga genética que o indivíduo traga em condições digamos de normalidade não é isso? você citou o alcoolismo da mãe ou do pai? não, não só da mãe só da mãe só da mãe e as drogas também só da mãe só da mãe porque através do sangue da mãe tudo que ela usa né vai chegar até o feto então o alcoolismo só se for a mãe né que vai atuar sobre isso isso que vai atuar sobre isso se ela fumar ela também está se eventualmente interferindo até provocando o cigarro ele hoje é considerado teratogênico teratogênico a gente chama todas as substâncias e todos os fatores que interferem no desenvolvimento embrionário né durante o período do desenvolvimento daquela criança então o cigarro a gente sabe que hoje além de ele causar um retardo de crescimento intraútero vai ser uma criança pequena que também vai predispor a que ela seja uma criança baixa também depois do nascimento hoje até se associa algumas formas de fendas né fendas labiais o chamado leporino é isso o chamado leporino né a essa a uso do cigarro quando a mãe é uma grande fumante não estamos falando daquela não estamos falando daquela mulher que fuma um ou dois ou três cigarros por dia estamos falando daquela mulher que fuma um massa é uma fumante quanto mais isso que fuma um massa de cigarros por dia por dia sim então com isso nós estamos dizendo a nossa ouvinte que se ela estiver grávida ela deve se amar ao filho ela não deve fazer uso de drogas nem de álcool nem de cigarro nem de cigarro e em relação ou charuto ou cachimbo e tudo mais em relação aos medicamentos ela tem que tomar muito cuidado e não esquecer que não existe chá que medicamento por ser feito a base de ervas não tem diferença nenhuma todos os medicamentos tem um fundo nas ervas né foi os nossos primeiros remédios chá natural não interessa qual a origem dele também pode ser tratogênico também tem que se tomar cuidado isso o Rosa e quais são os tipos mais comuns de malformações congênitas a síndrome genética mais comum é a síndrome de Down é aquela que mais ocorre quer dizer para cada 600 crianças uma nasce com síndrome de Down mas se a gente se referir a malformações pequenas tipo se a criança nasce com um dedo sobrando que é a polidactilia se nasce com uma malformação de orelha se a gente pegar as crianças que nascem com problema de visão de audição se a gente pegar esse grupo todo as malformações elas ocorrem em 1 a 3% da população geral mas se a gente pegar como síndrome genética a mais comum é a síndrome de Down isso significa o que é um erro no cromossoma a síndrome de Down é a criança em vez de nascer com duas doses do cromossoma 21 ela nasce com 3 cromossomas 21 sim porque os cromossomas eles são numerados de 1 a 22 fora o par sexual então quando a criança nasce com 3 cromossomas do número 21 ela tem trissomia do 21 e ela vai ter a síndrome de Down por ser pequeno o cromossoma 21 ele é um cromossoma que predispõe a essas formas de anomalias de número dos cromossomas sim o pai ou a mãe ou ambos pode isso pode ser ter uma interferência nessa alteração a grande maioria das crianças com síndrome de Down 95% ou 97% delas ocorrem por essa trissomia por essas 3 cópias isoladas do cromossoma 21 sim ocorre em qualquer faixa etária da mulher e é a forma mais comum pouco rara muito raramente você pode ter famílias com predisposição a ter uma criança com síndrome de Down porque naquela família há um rearranjo cromossômico que predispõe a isso mas isso é muito raro a grande maioria por trissomia livre do cromossoma 21 quer dizer na verdade então é uma doença ou uma alteração basicamente genética basicamente genética basicamente genética e é mais comum em mulheres homens não tem diferença de sexo a incidência de meninos e meninas com síndrome de Down é igual não tem agora do ponto de vista da mãe há uma incidência maior numa faixa etária tal ou qual para ter filhos com a síndrome na verdade é sim a síndrome de Down ela pode ocorrer em qualquer idade materna qualquer uma delas né entretanto acima dos 36 anos aquela faixa de risco da população geral começa a aumentar um pouco então assim de 36 até 40 anos em vez de ser aquela faixa de 1 para 600 ela vai passar para em torno de 1% de 0,7 a 1% acima dos 38 até os 40 anos então esse risco já passa em torno de 1 a 2% acima dos 40 então ele vai subindo progressivamente com a idade sim em termos estatísticos Rosa qual seria a relação de um nascimento de uma criança Down para o conjunto de nascimentos qual é a relação é 1 para 600 1 para 600 isso é bastante bastante por isso que a gente vê tanta criança com síndrome de Down para cada 600 crianças que nascem uma nasce com a síndrome de Down agora por falar em nascimento você disse que lá no ambulatório vocês tratam de infertilidade de perdas fetais de abortos e tudo mais a gente investiga a infertilidade e os abortos quando os abortos se repetem quando o casal já teve 3 ou mais abortos a gente investiga se existe uma causa genética para essa infertilidade uma causa genética para esses abortos sendo que a gente considera infértil o casal que está casado há 2 anos com vida sexual ativa sem nenhum método anticoncepcional contra-septivo e eles não engravidaram né em conjunto vamos dizer assim ou no caso o casal que engravidou mas sempre que engravideu perdeu então aquele casal que não conseguiu gerar uma criança ainda isso amigo ouvinte você está vendo que este é um conceito renovado de infertilidade não é que não consegue ter uma criança ou gerar uma criança de uma ou de outra forma não é isso sendo ele ou sendo ela mas a doutora rosa está nos ensinando aqui que o conceito de infertilidade abrange também um casal com vida sexual ativa que depois de 2 anos sem usar qualquer método anticoncepcional perde os os seus conceptos os seus conceptos não é isso e então filhos com mal formação também são um estão em digamos assim no espectro desse conceito de infertilidade e então estricto senso existe quer dizer no sentido estrito do termo muito particular a infertilidade fica bem evidente numa mulher sem útero não é ah sim existe uma um percentual de mulheres pequeno mas existe de mulheres que nascem sem útero né essas mulheres realmente não há nenhuma condição condição né elas têm os ovários elas elas para gerarem uma criança só se elas conseguirem alguém que empreste o útero a chamada barriga de aluguel isso porque elas têm os ovários mas elas não têm o útero então elas precisarão que uma pessoa da família ou não se proponha a gerar essa criança e há uma série de questões éticas aí não é Rosa porque aí existe depois a a mãe que hospedou o a mãe de aluguel não é isso pode não querer entregar e há uma série de questões aí por isso que o casal é sempre aconselhado a encontrar dentro da própria família porque existe um acordo existe uma uma feição existe uma doação existe amor entre aqui entre os envolvidos né então assim a criança geneticamente daquele casal foi concebida no laboratório em vidro e foi colocado num útero de aluguel eticamente é proibido que alguém alugue seu útero sim eticamente não se pode fazer isso né ninguém pode alugar o útero isso então se prefere que isso seja feito numa pessoa dentro da própria família porque não havendo um consenso uma afeição um amor envolvendo essa criança que vai chegar tudo pode acontecer né o Rosa está aqui me ocorrendo que o casal pode ter toda essa expectativa pode ter encontrado uma mãe de aluguel e depois e se essa mãe fuma ou bebe pois é exatamente por isso que se prefere que seja realmente uma pessoa do vínculo né muito próxima em que realmente haja assim um acordo de 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 assim que aquela mãe que vai gerar a criança saiba que geneticamente o filho é do casal mas que é uma vida que ela está gerando e como qualquer vida deve ser respeitada e não fumar não beber é respeito à vida à vida isso então aí às vezes a mulher tem útero porque nós estamos aqui trabalhando com uma hipótese a mulher não tem útero e aí ela precisa de uma barriga de aluguel e quando é o caso de a mulher pode se inverter a mulher sem útero tem ovários mas pode se inverter a mulher ter útero e não ter ovários como é que fica essa questão você tem algumas uma mulher pode perder os seus ovários por uma infecção generalizada de pelve né e aí ela vai perder seus ovários mas vai preservar seu útero ela pode ter nascido com uma condição genética que impediu que aqueles ovários amadurecessem é o que as pessoas geralmente chamam do ovário infantil infantil que não amadureceu né não amadureceu quer dizer não se desenvolveu não cresceu na verdade é que ele não cresceu não desenvolveu então ela tem o útero né ela tem as condições de gerar a criança mas ela não tem os óvulos então ela vai precisar que alguém se ela casa com o indivíduo que quer ter um filho dele ela precisa que alguém lhe doe os óvulos para que esses óvulos sejam fertilizados no laboratório com o sêmen do marido e aí sim que ela seja preparada né através do uso de hormônios já que ela não tem ovário ela tem que ser preparada com os hormônios para ela poder receber esses embriõezinhos dois ou três e gerá-los aí nós temos uma outra questão de ética não é isso imbricada nesse cenário que é quantos colocar é isso no útero isso exatamente quantos implantar no útero e depois eventualmente descartar na verdade você precisa esses processos eles infelizmente o grau de acerto é pequeno então para cada processo de fertilização assistida o casal já sabe que existe trinta por cento de possibilidade de êxito e setenta por cento de que não ocorra gestação então para não encarecer demais o processo geralmente se estimula a ovulação da mulher e se ela tiver é daqui vai doar os óvulos né e se tenta pegar doze, treze, quatorze óvulos né mas os óvulos eles não tem ainda um processo para eles serem conservados congelados o embrião sim se você fizer doze, quatorze embriões você tem um processo que você pode congelá-los então o que que acontece você tenta fecundar você conseguiu aqueles doze óvulos você tenta fecundar os óvulos esse processo não quer dizer que todos os óvulos serão fecundados então que dali ela tenha conseguido oito óvulos né hoje eticamente não se coloca oito óvulos dentro de uma barriga porque a possibilidade de não de não gerar é muito grande como o leigo diria de não vingarem né então você coloca quatro óvulos fertilizados no máximo né se o útero da mulher for um útero assim que comporte e desses quatro óvulos você pode ter desde zero gestação nenhuma até quadrigêmeos o sucesso com os óvulos implantados com todos os quatro né então assim é se ela se o primeiro processo falhar ainda ficaram lá oito óvulos isso né e então ela passa um tempo geralmente eles não fazem isso seguido eles deixam passar um tempo uns dois três quatro meses e depois então repete todo o processo né com os congelados com os que estão congelados né então às vezes só no segundo ou no terceiro processo é que o casal consegue levar uma gestação adiante isso e eles ficam congelados com condições de sucesso durante quanto tempo? tem relatos na literatura de até doze até doze anos de congelamento mas de modo geral quando houve essa grande discussão ética eles acham que o ideal é que esse embrião volte seja implantado antes dos três anos de congelado antes de três antes de três porque isso já é um processo que às vezes você trabalhando com condições ideais você não tem sucesso sim quanto mais envelhecido estiver aquele aquele embrião menor a possibilidade de sucesso também então eles acham que o tempo que seria máximo ideal de congelamento seria três anos três anos não é isso? Rosa nós temos aqui já a participação dos nossos ouvintes muito obrigada continue perguntando a nossa convidada doutora Rosa Rita dos Santos Martins aqui falando conosco no novos rumos sobre genética Rosa a Lúcia de Cascadura um abraço pra você Lúcia ela quer saber se uma mulher com 45 anos e o esposo com 28 se ela vai ter uma gravidez de risco e se a mulher for bem tratada e esclarecida saudável eu acho que é isso acho que foi isso que eu entendi 45 anos um abraço pra você Lúcia aos 45 anos esses óvulos os óvulos dela já estão um pouquinho mais vou dizer envelhecidos mas idosos vamos dizer assim então assim avançados em anos é porque a mulher ela já nasce com o número de óvulos totais quando ela chega na puberdade já com o número certinho de óvulos que ela vai poder usar na vida enquanto isso o homem produz ao longo da vida isso o homem vai produzir o esponatozoide sempre a mulher não o que acontece Lúcia é que não é um risco alto na realidade o risco está em torno de 5% de que essa criança tenha uma anomalia de cromosoma como a síndrome de Down a grande possibilidade 95% é de que a criança não tenha seja cromossomicamente normal eu falo para as mães acima dos 40 anos que às vezes os riscos clínicos são maiores do que os genéticos do que os genéticos porque assim ela tem o mesmo risco que a mulher 2 a 3% de ter um filho com malformação congênita esse é o risco da população geral e tem um risco de 5% de gerar uma criança com síndrome de Down então o que daria para ela 92% de possibilidade de ter uma criança geneticamente normal mas o importante é não esquecer que existem determinadas condições clínicas que também vão aparecendo com o decorrer da vida então antes de uma mulher na faixa etária dela pensar em engravidar ela tem que fazer uma boa avaliação clínica ela tem que saber se ela está com a glicose normal a glicose tem que estar normal pelo menos 3 meses antes de engravidar se ela tem uma boa pressão se o organismo dela comporta uma gestação se a parte cardiológica dela está ótima ela disse aqui que ela é bem tratada esclarecida e saudável se tiver tudo bem como a Rosa disse Lúcia nós estamos até querendo saber o nome do bebê que vai chegar não é isso? a Leia do Maracanã um abraço para você Leia ela diz o seguinte Rosa tem uma sobrinha que teve um filho Down e ela gostaria que a doutora Rosa Rita fizesse o favor de explicar melhor porque ele nasceu Down hoje ele está com 6 anos feliz Pásco para você também Leia obrigada olha existem determinados porquês que estão fora da nossa alçada como eu falei para você Leia 1 para 600 essas crianças nascem com síndrome de Down e a gente relaciona a idade materna um risco um pouquinho maior mas é lógico que se você for numa instituição que acompanha essas crianças vão ver realmente muito mais casais jovens com filhos com síndrome de Down né porque as mulheres jovens tem mais filhos então se elas tem mais filhos e se a condição existe na população geral é 1 para 600 então assim do ponto de vista genético falando para você como geneticista eu vou te dizer que existem determinados porquês que a genética não responde se você me perguntar do ponto de vista espírita posso entrar? posso pode, claro do ponto de vista espírita existem determinados crianças jovens e adultos que tem às vezes que passar por determinadas provas e existe também aqueles que vem com a síndrome de Down mas não porque tem uma prova ou uma expiação não às vezes eles vêm porque eles até pedem porque se você observa as crianças com síndrome de Down você observa você deve conviver com outras crianças você observa que tem algumas crianças que são extremamente felizes aprendem tem facilidade até para aprender são comunicativas são extremamente afáveis você sente que eles são felizes independente da síndrome de Down então para algumas dessas crianças talvez elas até tenham pedido isso como uma missão e ao mesmo tempo uma possibilidade de passar por algumas provas também e como espírito progredir e de modo geral o casal aceita aceita colaborar com esse espírito que ou pede essa missão ou realmente está nessa encarnação passando uma determinada prova isso nós temos mais as participações sobre esse mesmo tema mas eu vou passar agora o da Tânia ela diz um abraço para você Tânia ela disse que perdeu a mãe com câncer generalizado há 16 anos e agora dia 25 diz ela fazer 5 anos que ela perdeu o irmão com o mesmo problema com o mesmo a mesma enfermidade com câncer também ela gostaria de saber se isso também é genético e se ela também pode vir a ter essa doença é Tânia isso Tânia Tânia Batardi existem alguns tipos de câncer que podem ser familiares você não chega a especificar qual foi o tipo de câncer né então assim algumas formas de câncer tem uma predisposição familiar a grande maioria não quando você tem recorrência de câncer na família em gerações diferentes né a pessoa pode se dirigir ao INCA ao serviço de ambulatório de genética do INCA que lá eles vão com todas as informações sobre qual tipo de câncer eles vão avaliar o tipo de câncer e vão avaliar se nessa família existe o risco de recorrência e vão fazer os exames genéticos necessários o serviço de aconselhamento genético do INCA no caso só a mãe ter tido isso não significa nada não é isso não significaria se ela tivesse o avô o bisavô para fazer investigação genética geralmente é preciso que você tenha três indivíduos com história de câncer em gerações seguidas seguidas então tá bem então nós estamos indo para o nosso breve intervalo amigo ouvinte você já conhece o nosso programa e na volta nós vamos conversar com a Tereza de Terezópolis e com Antônio Moreno de Duque de Caxias o programa é Novos Rumos recebendo hoje para conversar sobre genética a médica geneticista doutora Rosa Rita dos Santos Martins amigo ouvinte aproveite o intervalo para fazer suas perguntas a nossa convidada especial de hoje até já continue continue participando está no ar novos rumos voltamos a apresentar novos rumos ligue e participe coordenação e apresentação Nádia do Couto Vale amigo ouvinte estamos de volta do nosso breve intervalo programa Novos Rumos recebendo hoje a doutora Rosa Rita dos Santos Martins geneticista clínica que está abordando as questões interessantíssimas com as quais a sociedade hoje convive às vezes até com muita expectativa às vezes com insegurança mas ela está aqui para nos esclarecer o Antônio Moreno de Duque de Caxias abraço para você Antônio Moreno como é que a doutora Rosa explica espiritualmente o fato de uma mulher não poder ter filhos ou seja engravidar e usar a inseminação artificial hein doutora Rosa Rita olha se a gente for pelas causas causas clínicas de infertilidade lógico a gente até já falou aqui alguma coisa as causas espirituais a gente nunca sabe você pode ter desde aqueles que realmente estão passando por uma expiação porque foram casais que não cuidaram de seus filhos ou se recusaram a ter filhos ou fizeram muitos abortos em vidas passadas lesaram seu centro a mulher lesou seu centro genético o seu centro genésico com as curetagens ou com os abortos e por isso nessa vida ela não consegue engravidar a gente nunca sabe dentro da doutrina espírita ninguém tem o dom da adivinhação e de 100% de certeza porque nós até porque nós sabemos que tem casais que se programam para vir à terra e não ter filhos porque vão ter uma outra série de missões onde ter os seus próprios filhos não estavam na programação seja porque razão for Deus permite a evolução da ciência porque depois que as pessoas durante o seu processo de reencarnação da sua vida na terra muitos espíritos adquirem o mérito ainda nessa vida de reverter uma prova pela qual eles se tinham programado ou que estava na sua programação de resgate e eles obtiveram esse mérito daí Deus permite que se desenvolva a ciência para que esse casal que durante essa vida teve esse mérito de gerar uma criança possa ter um método médico um método clínico com o qual ela possa recorrer para ter um filho é muito a gente pode até citar um exemplo daquele casal que não consegue engravidar pega uma criança para adotar e às vezes adota uma criança e pouco tempo depois a mulher descobre que está grávida na verdade talvez houvesse aí um talvez um débito a ser resgatado foi resgatado e aí o processo ocorreu naturalmente e para aqueles que não poderiam ocorrer naturalmente a ciência evolui para que isso possa acontecer a Silvana a Silvana de São Gonçalo abraço para você Silvana Rosa como é que fica a genética se nós trazemos no perispírito já as doenças registradas a genética a genética e é exatamente ela explica como isso pode acontecer porque se as características são transmitidas pelos genes é vinculado àquele zigoto àquela célula que acabou de ser fecundada com seus primatóides seus ovos seus cromosomos o espírito é vinculado a ela essa célula e o espírito traz a sua genética espiritual nessa primeira ligação do espírito com aquele material genético o espírito vai interagir com aquela carga genética biológica dos pais daquela criança e através dessa interação vão ser feitas as mudanças que nós chamamos de mutações necessárias para que aquele corpo renasça com as características para aquela encarnação então o genético explica exatamente como pode se dar essa interação como se fazem as mutações e como o espírito pode ser o autor das mutações necessárias para que se mude uma carga genética e o indivíduo nasça com uma doença que não havia em sua família o que está inscrito digamos no perispírito automaticamente interage para o material genético físico digamos assim e se houver necessidade de mudanças do número de cromossomas da característica dos genes mutações naqueles genes elas vão ocorrer para que o corpo se faça da maneira necessária para a reencarnação daquele indivíduo para a evolução daquele indivíduo isso nesse particular é o capítulo 12 de missionários da luz nossa a gente pensa que André Luiz escreveu esse livro antes de ser descrito o cariótipo normal antes de qualquer processo de fertilização assistida ele está descrevendo ali um processo de fertilização assistida veja que é a função reveladora da doutrina espírita Tereza de Teresópolis um abraço para você tenho 43 anos diz a Tereza de Teresópolis e meu marido tem 64 ele já infartou três vezes e é diabético porém ela diz aqui que eles levam uma vida sexual ativa agora ela quer engravidar há risco doutora Rosa em relação aos seus aos riscos é a mesma coisa daquela nossa amiga de 48 anos que perguntou isso para você para 43 anos o risco estaria em torno de 2 a 3% lembrando sempre que é preciso uma boa avaliação clínica ginecológica para ver se fisicamente você está bem o risco não ultrapassaria isso no máximo chegaria a 5% só que a gente também tem que levar em conta que não é só a idade materna embora a idade do pai não se relacione tão diretamente com a materna nas anomalias de cromosoma a idade paterna o homem acima de 52 anos ele tem um risco para que nos seus espermatozóis haja mutações de genes e anomalias estruturais de cromosoma então continua sendo um risco baixo continua mas não é um risco da população geral é sempre um risco um pouquinho acima do da população geral agora se o casal estiver bem clinicamente bem fizer toda a sua avaliação antes contra indicação da gestação não tem não tem Eduardo de Duque de Caxias ele diz que é vasectomizado há 20 anos ele diz que foi cortado dos dois lados e cauterizado há como reverter doutora 20 anos de vasectomia não agora se você quer saber se você tem condição de fertilizar os óvulos de uma mulher sim os médicos que trabalham com fertilização assistida eles tem como captar esses óvulos antes da da região da vasectomia são puncionados esses espermatozoides esses espermatozoides puncionados dessa maneira vão fertilizar os óvulos da esposa e depois então fazer todo o processo de fertilização assistida e tem como fazer com que a sua mulher engravide tem dele mesmo tem como pegar seus espermatozoides antes do ponto da vasectomia através de uma punção isso Eduardo está vendo que bela notícia Aline também vou querer saber qual é o nome do bebê que vai nascer daqui a pouco hein Rosa Aline de Nova Iguaçu um abraço para você as crianças doutora Rosa que tem problemas com lactose proteínas do leite tem alguma coisa a ver com genética a senhora indica algum tratamento doutora Rosa eu indico acompanhamento com nutricionista eu acho que nesse ponto nem os pediatros médicos em geral eles não dominam a nutrição o ideal se a criança tem intolerância a lactose é que seja acompanhada por um nutricionista e que esse nutricionista oriente a alimentação da criança existe um certo exagero na alergia à lactose tem médicos inclusive que dizem não toma leite de soja porque a lactose dá muita alergia eu garanto para vocês que 50% das crianças tem alergia à soja não deve ser considerada como opção é importante que seja que seja feita a pesquisa para que se confirme se existe realmente a intolerância à lactose tem os exames para ver se a criança tem ou não alergia ou intolerância à lactose e nesse caso o nutricionista oriente qual a melhor dieta para a criança Eduardo volta a ligar para nós o Eduardo que é lá de Duque de Caxias rapidamente Rosa ele disse que esse ato cirúrgico da vasectomia que ele fez há 20 anos pergunta poderá acarretar algum problema em vidas futuras Eduardo se a vasectomia foi feita depois que você já tinha seu número de filhos Jesus já disse que a pessoa deveria ter a família e amar a família a gente pode amar a família se tiver condições de cuidar dela então não existe nada de errado se você já tinha os seus filhos aqueles que você podia cuidar ter feito uma vasectomia eu não acredito que isso vai te acarretar qualquer dívida em vidas futuras perante a lei Vânia do Meire abraço para você ela tem uma amiga Rosa que fez tratamento de inseminação fez duas vezes o médico diz que os óvulos não amadurecem e ela quer saber se vale a pena continuar tentando hein a Vânia Vânia é lógico que isso é uma decisão do casal né para cada vez que ela fizer o processo a possibilidade de acerto é 30% 70% será de processo de insucesso eu costumo dizer que se você já tentou uma duas vezes adota uma criança vai ser mais barato e as vezes com essa adoção a expressão desse amor pelo fato de receber uma criança que em casa aconchegá-la as vezes isso pode funcionar melhor para desbloquear determinadas alterações do eixo da hipotália hipófise ovário e a pessoa engravida sim Cristiane abraço para você em vista alegre há algum exame preventivo doutora Rosa para uma mulher de 37 anos fazer para saber se tem a possibilidade de ter filhos com síndrome não não tem como você estudar todos os seus óvulos porque você precisa deles para engravidar se você tirar para examinar não vai ter não temos o que a gente tem é um risco estatístico para a faixa etária mas com 37 anos o seu risco é baixo para ter um filho com anomalia de cromossoma isso por falar nessas questões que estão aí tangenciando a bioética vamos passar para a bioética doutora Rosa existem aí questões por exemplo a discriminação genética os planos de saúde podem querer investigar se a pessoa tem predisposição para tal ou qual enfermidade no futuro as empresas também podem querer conhecer isso para não contratarem as pessoas e tal essa também é uma questão da clonagem e nós lembramos a Dolly e já são temas suficientes mas eu ainda arrisco de fazer a maldade com você Rosa de perguntar como é que a genética trabalha essa questão por exemplo do pitbull que é uma raça criada geneticamente uma espécie de raça do mal bom vou rapidinho para ver se eu consigo responder isso foi uma maldade mas o ouvinte agradece em relação a discriminação genética ela é um risco que do momento que você tem todo o genoma todas as proteínas humanas com seu código genético determinado é a questão de quem tem direito a ter acesso a essas informações o risco do plano de saúde ou de uma empresa querer só contratar ou dar o plano de saúde para um indivíduo de acordo com as suas características e com as suas predisposições a precedentes há um relato dos Estados Unidos de uma empresa que sabendo que o pai do funcionário tinha uma doença degenerativa e que ela podia sendo genética e tendo sido informado de que o funcionário era portador da mutação ele demitiu o funcionário então isso são questões éticas que vem sendo levantadas exatamente quem terá acesso o plano de saúde poderá se recusar nós passamos por uma fase em que o plano de saúde não pagava nenhum exame genético era uma forma de discriminação a outra questão da clonagem de animais a dole por exemplo a clonagem dos animais em algumas espécies que a gente pode chamar algumas espécies inferior não é um termo bom mas que geneticamente seriam inferiores ao homem ela é possível embora não seja barata eles estavam cobrando 25 mil dólares para clonar um gatinho desde que a família assinasse um termo de compromisso sabendo que a clonagem podia falhar que o gatinho podia não ser exatamente igual ao anterior que clonagem de características físicas não era igual ao comportamento porque as vezes o pessoal queria devolver o gato o outro era tão mansinho o outro agressivo eles não sabem nada de espiritismo então não sabem que ali é só o corpo físico você pode clonar o corpo físico mas não clona o espírito o princípio inteligente mas eles tem que assinar um termo dizendo que estão sabendo mesmo assim são processos que falham muito no ser humano a clonagem é praticamente impossível pelo menos para a tecnologia que nós temos até o momento por causa do Deus imprimiu no homem alguns códigos de segurança existem determinados genes que só se expressam são ativados durante o processo de gametogênese durante aquele processo em que a mulher está fazendo seus óvulos e que o homem está fazendo seus espermatozóides eles só são ativos nesses processos então não tem como pegar uma célula de pele e achar que dessa célula de pele vai poder reproduzir um ser humano porque ele não houve essa ativação de segurança esse código de segurança não está sendo seguido isto é o que se chama imprinte genético que você mesmo é o imprinte genético são genes nós temos cerca de 50 genes no nosso organismo importantíssimos que tem esse processo de imprinte e a raça criada pelo homem o pitbull por exemplo o pitbull não foi criado por Deus foi criado pelo homem eles separam determinadas vão fazendo determinados cruzamentos eu acredito que leve muito mais em conta até o comportamento desses animais do que propriamente as características físicas desses animais é meio discutido porque na realidade os genes eles não transmitem comportamento eles transmitem características físicas na verdade o que se tem a gente não sabe até que ponto esses animais adquirem as características de seus donos que os estimulam eles são estimulados desde que nascem a briga a agressão então assim passa talvez muito pelo processo com que os espíritos que habitam esses tipos de cães vêm sendo treinados isso princípio inteligente não é isso? Tereza de Teresópolis um abraço para você a filha de uma amiga da Tereza engravidou com 13 anos por estupro porém agora sete anos depois foi detectada a endometriose nesse intervalo de sete anos também houve um aborto Rosa ter endometriose é comum ou veio do fato de ela ter abortado? não a endometriose ela acontece tem várias mulheres é um crescimento celular anormal que interfere na fertilidade que pode interferir ou não na fertilidade que bom que essa menina teve uma criança uns 13 anos de repente a própria o próprio mundo espiritual interveio para que ela pudesse ter um filho porque a endometriose ela pode dificultar a fertilidade então de repente esse espírito precisava nascer e a única opção que houve foi essa doutora Rosa nós estamos nos minutinhos finais eu vou cometer outra maldade está vendo ouvinte mas é tudo em seu benefício doutora Rosa cor de pele ser gordinho cabelos lisos olhos azuis tudo isso está assim numa espécie de pacote para uma resposta resposta a resposta de uma hora tá de cinco minutos nem cinco minutos a gente tem não teria a gente pode dizer assim nós temos características genéticas que são fixas aquelas que não vão se modificar nunca como a cor dos olhos a pessoa até pode botar uma lente mas se tirar a lente a cor do cabelo pode pintar o cabelo mas quando acabar a tinta o cabelo volta para o seu tom normal a cor de pele então existem características os olhos existem características que são fixas essas não vão mudar e assim como também às vezes algumas condições pelas quais a gente tem que passar também serão fixas olha aí o ponto de conta entre a genética e a reencarnação agora existem outras características que elas são mutáveis elas podem se expressar ou não dependendo de como a gente interage com o meio ambiente obesidade diabetes hipertensão são condições em que o que o indivíduo herda é a susceptibilidade genética ele está herdando a susceptibilidade a possibilidade a possibilidade mas isso não quer dizer que ele esteja condenado não não quer dizer quer dizer que ele vai poder expressar ou não de acordo como ele se comporta de acordo como é a sua vida desde a infância por exemplo em relação ao diabetes se ele faz sobrecarga de açúcar de massas de fast food desde a infância e ele tem história familiar de diabetes ele provavelmente vai ficar diabético antes do seu pai o seu pai ou a sua mãe ou o seu avô e a sua avó ficaram porque ele está tendo os fatores ambientais que vão predispor isso e gordinho pode colocar a culpa na genética ou não? não não pode não pode muito poucas mutações mas muito poucas são relacionadas à obesidade então não podemos colocar a culpa na genética e temos que assumi-la doutora Rosa Rita dos Santos Martins médica geneticista doutora em genética pela UFRJ geneticista clínica do IED Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Novos Rumos volte sempre nós temos ainda muitos outros assuntos para explorar com a sua experiência e o seu conhecimento muito obrigada eu agradeço ter estado aqui eu sou do Centro Espírita Cristófilos quero mandar um abraço lá para os meus amigos do Cristófilos ah sim eu também estou mandando e para mim é muito bom é sempre bom mostrar como a genética interage com o espiritismo com o espiritismo isso e foi muito valiosa toda a sua colaboração e estabelecendo esses links como agora está na moda esses links não é isso? entre a genética e a doutrina espírita isso obrigada outra vez doutora Rosa Rita obrigada a toda a nossa equipe que esteve a post e principalmente a você amigo ouvinte que esteve conosco e contribuiu para a construção de mais esta edição do seu programa Novos Rumos reprise domingo 22 horas até lá tenha uma linda quinzena um grande abraço até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos E aí A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.